E aí meus amigos peticionários, tudo bem com vocês? Bom, seguinte, tô voltando pra casa, tá? Devido ao coronavírus, né? E tá vendo a barba aqui, ó? Então, é o tempo aí que eu deixei de fazer a barba. Bom, pessoal, espero que vocês todos estejam ainda, né, aí em quarentena, daqui a 15 dias, né, que o pessoal está com esse pulo aí, tá? Mas eu quero que todo mundo continue vivo, né? Bom, vou me também refugiar. Infelizmente, o que eu vejo aí vai ter muito prejuízo futuro aí, mas que Deus faça aí que volte logo, né, aí essa quarentena. E que a gente pode dar prosseguimento à nossa vida, não é? Então, pessoal, antes disso eu vou estar passando agora, acabei de ter uma ligação, os amigos meus estão numa chácara aí, fazendo um salgado, né? Um amigo meu que faz um salgado muito bom, uma esfirra muito boa. Então, vou passar lá, cumprimentar eles, né, com todo o cuidado, lógico, né? Porque a gente fica com saudade aí das pessoas. E, pessoal, vou deixar essa barba aqui até acabar esse negócio do Covid-19. O que vocês acham? Comenta aí se tá bom, se tá feio, se eu tiro, se eu deixo. Tá bom? E, ó, quem não conhece o canal, tá? Se inscreva já aí. Compartilha com os amigos, pede pra eles se inscreverem aí. Eu tenho Instagram, Facebook, Twitter, tá? Todas as redes sociais aí, se vocês quiserem, tá me seguindo aí, tá bom? Vamos aí na correria aí pros 500 inscritos, tá? Vocês sabem que cada inscrito é uma satisfação aí de ter vocês comigo, né? Tá legal? Bom, fica aí que eu vou mostrar o salgado pra vocês. Então, se vocês querem dar uma olhadinha aí no salgado. Pena que eles já estão assando, parece, né? Então, por isso que eu tô indo lá rápido lá. Eu queria mostrar pra vocês como ele prepara o salgado aí, mas me parece que ele já tá assando. Então, ele deve tá pronto já, né? Pessoal, é numa chácara aqui, ainda na cidade de São Carlos, porque eu já cheguei, né? Aqui na cidade, mas já vou, antes de chegar em casa, já vou dar uma corredinha lá. E eu queria aí fazer esse vídeo pra vocês, também pra explicar que... Vou dar uma parada no vídeo, tá? Assim, das cidades, né? Capaz de eu fazer alguma coisa, apresentando o carro, né? Já apresentei. Mas as coisas que eu tenho aqui dentro do carro, capaz de eu tá fazendo. Então, se você quiser saber tudo que eu tenho, tá aqui dentro do carro, fique aí, tá? Que eu vou dar continuidade nesse vídeo depois do salgado, tá bom? Ou não, melhor. Vou fazer o seguinte, vou deixar pro próximo vídeo. Mas se você quiser saber onde eu tô indo agora, o pessoal lá, tá? Fazendo... Fazendo não, assando já, né? Eu comendo o salgado. Fique aí, que eu vou estar mostrando pra vocês. Um lugarzinho muito gostoso aqui. E quando eu venho pra São Carlos, aí... Esses amigos meus aí recepcionam. Tá bom? Pessoal, forte abraço. Fique aí, que daqui a pouco eu já volto aí com as imagens aí do salgado e do pessoal lá aqui na chave, tá bom? Então, bora lá. Fique aí, que eu vou estar aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto